Salve, salve galera! Beleza? Estamos de volta conforme prometido aí, ó. Um vídeo mais de dia, na verdade tá amanhecendo, galera. E viemos aqui, ó, no jipe. Exatamente na coordenada 44 e 17, pessoal. Certo, mas o que que tem nesse jipe? Vamos lá, ó. Temos um contentor, que cabe sem de água, ok? Um chocolatezinho, um aperitivo, um analgésicos, outro chocolate. Beleza? Show de bola, galera! Ó, 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 ó! Olha quem tá aqui, pessoal! Olha que danada! Uma aranhazinha como quem não quer nada, pessoal, ó! Que loucura, pessoal! E aqui na frente tem uma onça ali, ó. Ó, vamos lá matar a onça, beleza? Tem uma onça camuflada ali. Só beber uma aguinha aqui. Aqui na frente nós temos uma onça. Ela tava aqui, né? Vamos ver se tá aqui ainda. Assim, ah! Olha que eu achei esse cogumelozinho. Muito bom, galera! Com ele, você pode... É, tá comendo carne crua. No último caso, eles podem comer porque ele mata o verme. Fica no intestino, beleza? Vai, cadê a onça que tava aqui? Ah, então ela tá do lado de lá, ó! Não é, mano? Você não tá aqui, deixa ela quieta lá. Então, galera, olha só. Eu tô jogando no modo difícil, beleza? E eu vou tá indo em pontos estratégicos, né? Desse mapa aí que tá liberado pra gente, beleza? Tipo, tem umas falhas aí do jogo que eu descobri. Uma era na cachoeira que eu já postei. Tipo, vocês podem olhar no vídeo anterior. E as outras, na verdade, eu vou tá chegando no local e eu vou tá postando pra vocês, ok? Só pra título de conhecimento, porque o jogo agora é só sobrevivência, certo? Já rodou um... De 90% do mapa, praticamente. Né? Ah, mas o que que tem no modo difícil? No modo difícil, é... Aparece mais índios. Com a pôr do sol lá, ó! Aparece mais índios sem avisar. Tipo, do nada, assim, parece na sua frente. É legal pra caramba isso. Calma, deixa eu me alimentar aqui. Então, são índios que aparecem do nada, na verdade. Acho que não vai chover agora. Deixa eu fazer uma fogueirinha marota aqui. Deixa eu ver se eu tenho, eu tenho. Os índios aparecem do nada. E aparecem mais onças também. Nossos vídeos não vão passar de 20 minutos, mas... Parece que o YouTube não... Não avisa pro pessoal. Né? Eu não tenho tantos seguidores ainda assim, né? Infelizmente. Mas... Pra gente é melhor fazer vídeo mais curto. Né? Se você quiser o vídeo dia a dia sobre vivência, por favor, escreva aí. Porque eu vou fazendo todo dia e vou postando, entendeu? Eu pretendo gravar mais a parte do dia. E não da noite. Os vídeos anteriores ficaram muito escuros. Eu não gostei. Mas eu postei mesmo assim, só pra tirar de conhecimento pra vocês. Ver como é que é a noite aí, na chuva. Beleza? Vou tentar achar a onça ali ainda, galera. Fica aí. Eu só vei o jogo, começou a chover e voltei aqui pra poder tentar matar a onça lá. Fica escondida, é complicado. Mas não sei se ela tá lá ainda não. Bom. Quando eu vim aqui pra pegar um pouco aqui no chão. Ela resmungou. Eu nem sei onde é que tá o coco mais. Ela acha que tava ali em cima. Ah, cobra. Danada. Não vi a cobra. Olha o vacilo, galera. Tá vendo o vacilo? Tava escondida, cara. No meio dos troncos, passei reto. Brincadeira. Cadê? Ainda bem que nós pegamos aquele remédio ali, mas gastamos ele à toa, né? Cadê? Ué, já curou? Ué, já curou. Vamos ver se a onça tá aqui, que eu tenho que pegar um coco aqui no chão. É, aparentemente ela sumiu, pessoal. Ela tava aqui. Uma carne na sua ainda. E eu preciso dormir, pessoal. Ó, então fica assim, tá? Temos a coordenada do JIP repetindo pra vocês. Eu preciso dormir. É 44 e 17, beleza? Vamos pra próxima aí e a gente continua. Vamos dar o 6 pulo por enquanto. Depois a gente vai sequencial, beleza? Curte esse, inscreva, por favor. Dá uma forcinha pra gente. Valeu.